Muita gente me pergunta isso daqui, se eu não me apego aos filhotinhos de malamute antes de saírem de casa do canil para novas famílias, escreverem novas histórias, né? Realmente eu me apego muito, muito, muito nos filhotes, né? Porque a gente acompanha desde o nascimento, a gente ajuda a mãezinha, a fêmea ali a parir os filhotinhos nas primeiras semanas que são mais críticas, né? Porque precisam de cuidado para a mãezinha não deitar em cima, não pisar em cima. A gente praticamente dorme dentro do canil com os cães e realmente a gente se apega muito, né? Mas uma coisa que me deixa muito tranquilo é como eu sou meio chato para escolher os novos donos para aquele cachorro então são pessoas que são amigas minhas da família, pessoas conhecidas que eu sei que vão dar muito amor e carinho então eu fico mais tranquilo e até hoje eu tenho contato com todos os cães que saíram do canil que estão com amigos meus, familiares, conhecidos e a gente cria aí um vínculo muito grande até o final da vida desses animais então por isso eu fico bem mais tranquilo. Lembrando que eu tenho uma ninhada a cada dois, três...